Eu acho que minha passagem por Fenerbahçe, os cinco anos no futebol turco, primeiro foram meus melhores cinco anos como esportista, como futbolista, eu joguei muito mais no Fenerbahçe que em São Paulo, mas muito mais, muito mais. Por um tema de maturidade, dos 25 aos 30 anos foi a faixa que eu joguei no Fenerbahçe, então eu estou agora no auge, em São Paulo teve uma evolução importante, que eu acho que o Fenerbahçe aproveitou, também mudou o sistema táctico, comecei a jogar com linha de quatro, então eu já não era só o cara que administrava a linha, que estava sempre observando meus companheiros no metanego, senão eu já era um cara mais protagonista, que ia ao duelo pessoal, que avançava mais, fiz 35 goles, caramba, calma, isso aí eu tenho que ver, peraí. O Denilson não tem isso aí, lá você fez 35 goles. O Denilson não tem o mais artilheiro da Europa. Ah, para, Lugano. Põe aí. Não, mas... Tá zoando, sai pegadinha do mal. Pregunta pro Cabeção, Alex. Ah, o Cabeção vai saber, o Cabeção vai saber. 35 goles que eu fiz, 33 foram cruzamentos dois. É, é, 33. Aí fica fácil, né? Aí fica fácil, né? Esse era diferente. Alex, aí é a bola. E eu errei 200, 300. 300, né? Não, mas, o Zaguero fazia algo assim, pô. Dois anos seguidos, se for. Dois anos fui o maior artilheiro, Zaguero artilheiro da Europa. Zaguero artilheiro. E sempre foi o Bache, era o ex-artilheiro, e eu era o segundo, terceiro ano. Todo cruzamento dele. Eu nunca fiz um gol. De pedalada, obviamente. De bicicleta. Pô, ia atropellando na área. Não, não. Pô, não se imagine. Não, não. Não, não. Driblando o time. Não, não. Iria atropellando os caras, né? Tá louco. E goleiro, não? Aí, lógico. Não, você imagina ter cinco goles e eu chapando de falta? Você falou as chapadas do Lelê. Não, não. Deixa eu te falar. O Alex foi um dos melhores que você jogou, que você teve como companheiro? Sim, sim. Impressionante. Impressionante. Sempre conto a anécdota que eu tinha dois jogadores, ou dois companheiros que eu brincava a tirar a bola do treino para eu me exigir. Sabe? Hoje eu vou entrar forte. Eu sou um cara grandão, né? Tive que treinar agilidade e recurso. Vou tirar a bola de Alex e de Junior. Junior até a esquerda. Ah, Junior. Pô. Passe cá, vergonha. Em cinco anos de treino. Junior no São Paulo. Junior no São Paulo. Junior no São Paulo. E a Alex, em cinco anos de treino, nunca, no treino, conseguiu tirar os outros caras. Ah, o Junior tá com moral com você aí. Você viu? Ah, o Junior tá com... Ah, é, Junior. Tio Naga. Pedro de Lara. Tá com moral com o homem, enfim. Saia pra vir, pra lá, imagina. Amachava pra cá, pra lá. Olha, o Alex tinha uma inteligência, uma inteligência para entender o futebol. Um cognitivo. Depois, com um tempo, aparecia a palavra cognitivo. Mas antes, você queria entender cognitivo no futebol. O cara do Alex. Ele veia a jogada, não sei, ele entendia a situação em câmera lenta, entendia qual era a saída que era a jogada. Muito diferente. A pausa na hora justa, colocar o corpo para o saíro que ia marcar, para esperar o timing do lateral passar. Uma coisa impresionante. Impresionante, impresionante. Uma inteligência, uma inteligência para jogar. Se ele fosse, às vezes, neuromuscularmente um pouquinho mais explosivo, ele seria mais que Messi. Tem um negócio aí de neuromuscular, que o cara não era tão rápido. Que é essa explosão. Essa explosão, né? Sim. Que se não, ele seria o melhor do mundo. A inteligência. Acho que são jogadores do Brasil com mais gols, né? É, ele teve uma passagem pelo Cruzeiro, por exemplo, também. É, ele fez 500 gols. Cara, entrava na área, na hora certa, sempre na hora certa. Ah, que legal, cara. E outra coisa que eu falo para ele, e ele não gosta, eu coloquei no livro dele. Coloquei no livro dele, achou que eu ia falar para ele e não falei. Cara, ele é tão inteligente para jogar, que o cara é mais maldoso que eu vi. Que cara que gostava dele. Ah, é? Porra. Mas falam isso do Pelé, né? Que o Pelé sabia bater. Lógico. Mas numa época assim, tanto... Igual, igual o cara... Não sabia bater, não. Então, os caras... Era exposto da hora. Você só apanhava. Os caras apanhavam. A de toda hora, não, mas... Pelé, por isso o Pelé foi o melhor. Porque batia mais o que apanhava. É isso. E ali também, o cara, sempre de ir em cima dele, sabia se defender. Plim! Era plim! Todo jogo, todo jogo, todo jogo saiu um adversário com a cara machucada. A cara por ele. Não era eu. Eu e o Leon era a culpa. Ah, você levava a fama. Eu e o Bruto. Eu e o Bruto. Aí ele falava assim... O Thiago, o Thiago. O Thiago, o Thiago. O Thiago, o Thiago. Não. Pra mim também não é surpresa. Pode ser que a temporada que vem ele dirija algum time principal, né? Que ele tá na base ainda. Eu acho que ele tá fazendo até o caminho correto. Você imaginava já o Alex sendo treinador? Já quando ele jogava ou... Ah... E já engancha a pergunta pra você se você pensou também em ser treinador? Ele sempre foi uma referência que era muito inteligente. Para se movimentar internamente no grupo, nos clubes, até mediaticamente. Um cara diferencial, né? Sim, sim. Que sabe jogar esse jeito, diferenciado intelectualmente. Que adora futebol. É fácil perceber que tem capacidade, né? Pra treinar qualquer time, né? Ele não é o perfil de treinador que hoje os modinhas gostam, né? Hoje a modinha gosta de treinador que faz bagulho, que xingue, né? Todo mundo, no meio do campo. Ele não tem esse perfil. Que vai, que vem, né? Ele é ponderado. Ele não tem esse perfil mesmo. Então, mas hoje a mídia não gosta disso hoje. Sim. Acha que os caras que ficam xingando no banco de zero, que ficam em conta pra que falar, acham que trabalham mais ou sabem mais. É a mentira do caralho. É a mentira. É a mentira. Ou acha que o jogador dentro do campo escuta... É a mentira do caralho. Mas o jogador respeita? Porque eu acho que tem formas de liderança, né? O jogador não... Isso aí o Jorni percebe. Isso é para... É para... Para a torcida? Para o circo. Para a mídia. É, para o circo. Então, aliás, eu tô perfil. Mesurado. Palavras justas, fortes, né? Um cara direto, forte. Que entende muito o futebol, com muita personalidade. Acho que vai virar sim. Tem muita coisa pra... Pra passar para os mais novos, né? Tomara que ele vinha em São Paulo, né? Momento. Ele perguntou de você. Você já pensou em ser treinador? Não, primeiro ele falou uma parada aí que dá um bom recorte, irmão. O Alex, treinador do São Paulo, do time principal. Em algum momento, eu imagino, se algum momento gostaria para selecionar, eu... Seria... Eu acho que é o caminho que... Ah, entendo. Temos duas bombas aí. Ah, cara, velho. O Rogério, seleção. E o Alex, treinador do São Paulo. É o que eu ia entender. Não tô querendo criar nenhum... Não tô querendo criar nada, entendeu? Eu entendi isso. Não sei, eu... Não, mas tem capacidade os dois. Tem capacidade os dois, né? Isso é fato. Sim, sim, lógico. E São Paulo foi muito bom em contratar ele. E você vê o cara com uma carreira como a dele, tão identificado com Cruzeiro e com Palmeiras. Sim. Como ele foi aceito no São Paulo. É impressionante. Isso é um cara em cima da mídia, né? Mas isso passa pela conduta, né? Passa pela conduta. Isso, a conduta que ele teve como profissional e também como pessoa. E tá, e com respeito a mim, sabe que eu... Se eu tenho um curso feito, né? Mas não tenho muita paciência hoje pra... Não tenho paciência. Você gostou de ser dirigente? Eu aprendi muito. Eu não tenho muita paciência. Não tendria essa paciência. Mas por quê? Não, porque... Porque os meninos estão muito... E mudou muito, sabe? O relacionamento do vestiário, o... Mas mudou mesmo tanto assim, Lugano? Essa linguagem... Perdão te interromper. Essa linguagem que nós que trabalhamos com a imprensa hoje ouvimos dos treinadores, dos jogadores. Mas internamente não tem que ser aquela linguagem raiz, pô? É, mas é... E não é, e mudou mesmo. A sociedade mudou, né? O futebol. O futebol é apenas um reflexo da sociedade. Se os filhos não se acasam, os filhos, né? Têm outro relacionamento um com o outro. Ressos sociais. Sim. Fama muito rápido, dinheiro muito rápido. Mas também, além disso, obviamente, hoje o treinador tem que... Tem que ter paixão mesmo, né? Porque tem que se dedicar mil por cento. Tem muita informação... Que tem que ser digerida. O 90 por cento da informação que o treinador recebe não serve pra nada. Mas você tem que receber ela, mostrar pra todo mundo que você tá com essa informação, porque senão você rejeita o mercado, e depois descarta, né? Porque a maioria não serve, né? Mas tem que ter... Além disso, a exposição mediática, a paciência, tá todo o dia explicando pra qualquer um. Puta, que pariu. Todos os dias explicando pra... Aí todos os meninos, todos os dias, um problema. Cada um com o seu empresário, o seu staff, o seu... Tem a parte desse relacionamento com o staff do jogador. É... Tem que ter realmente muita paixão. E além disso, também muito importante, eu me vinculei, e também me degastei muito politicamente no Uruguai. Na parte da Flávia Uruguai, eu tô muito vinculado politicamente, né? Então, tô muito incursionado no lado político do futebol. Quando então jogador ainda? Quando jogador ainda. Jogador ainda e agora também. Agora mais, né? E agora mais. Então, como que me focalizei quase indiretamente mais pra essa área, por enquanto. Por enquanto. Ou seja, não sei se... Se daqui a pouco eu vou sentir saudade do campo novamente. Eu não sinto saudade. Você sente saudade de jogar bola? Eu? Não. Eu sempre falo... Não, eu não sinto. Já senti já há muitos anos, mas hoje eu não... Aquela coisa que falam que jogador morre duas vezes, né? Sim. Pra mim foi o contrário. Eu ressuscitei. Eu ando pra ajudar. Ressuscitei. Não morri, né? Em que sentido? Ah, porque você... Ah, começa a ter... Eu tenho outras motivações. Sua agenda livre, você dona sua vida, né? Você sai daquela... Pressão de estar sempre... Respondendo a expectativa de outros, né? Que também não é responsabilidade. E então, no meu caso, não sinto saudade disso. Talvez, em breve, eu senta, né? E aí entenda que eu possa colaborar. São Paulo já me convidou. Uruguai já me convidou. Federavate já me convidou. Mas hoje não... Pra quê? Pra ser treinador. Treinador. De seus 20, seus 17, começar. Começar de baixo e tal. Também como diretor, né? Também. Mas eu, no Uruguai, sou presidente da Federação de Jogadores, por exemplo. Em São Paulo, eu fui, bueno, diretor institucional. Então, é como que... Minha personalidade e eu me vincular em muitos factores extracampos, me levou, por enquanto, para esse lado político, que obviamente desgasta, leva tempo, faz que você perca um pouco de foco na parte de campo mesmo, né? Você tá realizado com o que você tá fazendo agora, Lugano? Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Então pronto. Sim, sim, sim. Eu sinto muito bem. É, que eu só gosto mais... Eu fui no Morumbi ontem, eu cheguei contra o Bahia, tranquilo. Por isso, para os caras. É isso. Certo, saudade. Jogar. Não, sim, sim. Não é porque... É, é, tem que estar feliz. Feliz é ver os meninos frente ao gol, a torcida feliz.